Galera, é dizendo o Daniel aqui que vai subir um poste. Qual que é a pegada, Daniel? Só subir e dar o show. Pera aí, eu vou mostrar aqui pra galera. Não cair, né? Só não pode cair. Esse aqui é o poste. Você vai subir até lá em cima? A gente tenta, né? Vai, meta você subir lá em cima, tá? Bora lá. Representa nós. A porra. Eita, vai cair o poste, parceiro? Vai cair o poste? Caraca, mano. Aí, ó. Tá aqui na pracinha, o brabo. Geral aqui, tá o Edson. O modelo. O grande aqui, qual que é o seu nome? Starley. Isso aí, chegando na equipe aqui. Pozão diferenciado, o cara da luta. Fazer propaganda aqui pra minha empresa. Rapaz, quando é assim, ele que ganha comissão. Ganha comissão. Vai lá, ô. E aí, o cara da luta. E aí, o cara da luta.